Zé, escuta aqui, é pra você assar o pão e a linguiça primeiro, viu? Ué, e a carne? Depois que o povo encheu, você coloca a carne, ué. Mas tá ficando lindo, né? Ah, tá sim, aos olhos de Deus tudo é lindo. Ah, mãe, tá ficando bonito, né? Já falei, tá sim, aos olhos do pai, tá? Tia, qual que é o palpite pro jogo? Bota 3x1 pro Brasil. 3x1 pro Brasil, né? 20 reais. Ah, agora pra dar palpite em jogo, tem que pagar? Vai começar o jogo, gente! Vai, Ronaldinho! Ah, ele não tá jogando mais não, mãe. Vou nem olhar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É gol, é gol, é gol! Ô, tia, a televisão fica nesse sentido aqui, ó. Eu sei, mas eu não entendo nada mesmo. E vai ficar aí me encarando ao invés de assistir o jogo? Avô, por que meu olho não tem cerca, né? Tia, aonde que eu posso deitar a Anabelle? Ô, meu Deus, que fofa! Pode deitar eu no quarto do Juninho? Ah, não, mãe. No meu, não. No seu? Que bagunça que é essa aqui? Ué, tá pintando rumo ao Exa. E quem que vai limpar o meu terreiro depois? Ué, você! Família só dá trabalho, viu? É truco, sou! Dez! Ai, 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 nervoso, né? E você trabalhou hoje? Aham, trabalhei. E como que foi? Horrível. Eu queria escutar um jogo ali. Dá pra você parar de conversar? Nossa! Agora vai! Agora! Ué, tá assistindo o jogo por onde? Pelo Instagram! Aqui, eu tô vendo os stories! Nossa, que maquiagem horrível dessa menina! Meu Deus, coragem! Alguém tira uma foto dessa obra de arte aqui? Da sua pintura? Não, né, tia? É minha! Agora imita o Zé Leôncio. Agora imita a música das noivas da igreja. Robote? Uma bosta! Olha, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Comenta se a sua família é assim quando reúne pra assistir o jogo. E já compartilha esse vídeo pros seus amigos ver também, pelo amor de Deus! Esta é a Flávia, 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 Flávia Here, Flávia, 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 Flávia Esta é a Flávia, Flávia! Esta é a Flávia. Não quero ver bem entenderem. Sa a flávia.